A revisão diária é um processo extremamente simples, mas extremamente difícil de fazer. Por quê? Porque ela exige da gente uma atitude de enfrentamento dos problemas. E todos nós temos vontade de não enfrentar os nossos problemas. Então, a revisão diária é assim, eu pego um papelzinho, ponho do lado da minha cabeceira de cama, pode ser de manhã ou de noite, eu escolho e digo assim, toda noite ou então toda manhã eu vou fazer uma revisão diária. O que é essa revisão diária? É a revisão do meu dia. Se eu fizer de manhã, é a revisão do meu dia anterior. Se eu fizer de noite, é a revisão do dia que eu vivi. E essa revisão, então, vai ser o seguinte, vão ser quatro colunas. A primeira coluna é você explicar em poucas palavras, menos uma simples frase, qual é o problema que você percebeu. Ou outros problemas, porque você vai listando um atrás do outro. Ah, eu percebi esse problema, eu percebi aquele outro problema, eu percebi aquele outro problema e tudo bem. Na segunda coluna, você põe qual é a emoção, qual é o sentimento que aquele problema trouxe para você. Ah, eu fiquei com raiva, eu me percebi envergonhado ou envergonhada. Ah, eu me percebi inseguro. Ah, eu me percebi desestabilizado, sem chão. Então, eu faço nessa segunda coluna só isso, nada, coisa rápida. Na terceira coluna, eu digo assim, bom, essa sensação, ela me leva para que lugar da minha vida? Ela é uma sensação reconhecida? Quando que essa sensação acontece em outras situações da minha vida? Então, eu posso dizer, ah, essa é a mesma situação que eu sinto no trato com o meu chefe. Ou então, ah, essa é a mesma situação que eu sinto no trato com o meu esposo, com o meu esposo. E assim eu vou fazendo coisas muito simples nessas colunas, muito simples. Não é para escrever um texto, não é para escrever um livro, nada. São pequenas frases. A última, a última coluna é que é o seguinte. Eu agora sei qual é o problema, eu agora sei o que esse problema fala comigo e quais as emoções que ele me traz. E eu, então, posso dizer no que esse problema se assemelha com os meus outros problemas desta semana. E aí eu vou fazendo isso por um, dois, três, quatro, cinco, seis dias. E ao final do sexto dia eu começo a dizer como que isso se assemelha? Como que isso vai falando um com o outro? Para que eu possa começar a entender cada vez mais como que eu me porto na vida. Como que eu me desenvolvo, caminho na vida. E quais os problemas que mais me afligem e que me dificultam esses passos na minha vida. E tudo ali naquela semaninha, naqueles poucos dias que eu resolvi para fazer essa praticazinha simples e ao mesmo tempo muito difícil de fazer pelos motivos que eu falei para vocês. Ou seja, tem uma parte nossa que reage a saber o que está acontecendo. Por que ela reage? Porque se ela perceber o que está acontecendo, as homeostases que funcionavam antes vão parar de funcionar. E, portanto, isso se chama perigo. Eu vou para uma situação de perigo e então o meu cérebro diz Ah, hoje eu não tenho tempo. Amanhã eu faço. Então, essa é a parte nossa que empurra com a barriga. Mas se vocês quiserem, tentem fazer isso. Porque vale a pena. Eu sei que tem algumas aulas minhas no Cora sobre revisão diária. Eu acho que foi no Criando União. Eu não tenho certeza exatamente. Mas eu acho que também aconteceu uma aula dessas no Lão Temas o Mal. Só que eu não tenho de cabeça aqui. Mas fica a dica. Mas fica a dica.